do evento, embaixo, vocês podem clicar naquele, todo mundo que está na sala, né? Naquele quadradinho azul, na parte de cima da imagem, para minimizar a imagem e aparecer na hora das apresentadoras, né? Tchau. Eu não atrapalho a apresentação. A gente esquece que dá para minimizar com a imagem. Que frio. Tá frio, né? Muito. É... O link da dissertação da Cariane já está disponível ali nas notas compartilhadas, né? Se as outras quiserem também compartilhar algum link, algum arquivo, a gente pode publicar ali. Obrigada. E aí, a gente vai aprender que a gente fica no menu, acima dos usuários, junto com o chat e o botamento. E aí, a gente vai aprender que 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 A lista de presença. 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 A lista. A lista. A lista. A lista de presença. 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 A Jade, a Jade Elis Almeida, ela é igreja de 2019, né, e a Jade traz a pesquisa na nossa mesa de hoje, que tem o tema Gênero, Sujeitos e Lugares de Fala. A apresentação da Jade se intitula Sendo Direitos e Experiências de Trabalhadoras da Indústria Têxtil na Justiça de Brusque, Santa Catarina, na década de 1970. Depois dela, a Cariane vai apresentar o desafio de gente no fazer científico, a física na perspectiva das mulheres, da UFSC de 1980 a 2010. A Andreza Júria, a Cariane Chivá, que é o sobrenome. e a gente vai apresentar mulheres indígenas, reflexões sobre a literatura. Eu vou começar... Vou começar liberando a apresentação de cada uma, né? A gente vai ter um pronúncio ali na tela para vocês acompanharem. 15 minutos da fala de cada uma. E depois, após a fala, os três participantes, a gente abre para responder as perguntas. Podem ir diante. Mas a gente, como não, vai para elas responderem aqui no áudio ao final. O evento vai até 5 e meia, gente. Mais ou menos com um prazo de prorrogação, né? Conforme as perguntas forem fomentando o debate também. Tade, está preparado para começar a sua fala? Eu vou abrir o teu áudio, então. E deixar o meu e começar a iniciar o cronômetro ali. Pode ser o teu áudio aí. Olá. Oi. Estou ouvindo? Estou ouvindo legal. Vocês também? Bom, acho que não está aparecendo aqui para mim. Boa tarde a todas e a todos. Eu queria, primeiramente, agradecer ao pessoal do evento, né? A Luana, o Heitor, que estão aí hoje, na função, bem ao Pedro e ao Igor, que entraram em contato comigo e ao programa, enfim, né? Eu sou ingressa, me formei em 2017 pela licenciatura em História. E em 2019 eu finalizei, ingressei no mestrado em 2017 também. Em 2019, finalizei o mestrado, do qual eu fiz sobre a orientação da professora Silvia Arendt, no laboratório de educação em Jânia da LF. A minha pesquisa, ela foi desenvolvida com a temática das relações de trabalho e da aplicação das leis trabalhistas para mulheres trabalhadoras durante um recorte da ditadura militar, que é a década de 1970. Para me ouvir bem... Durante a década de 1970, que é um recorte do período que fica conhecido, então, como a ditadura militar brasileira, né? Esse recorte foi feito, né? Provavelmente, talvez, a gente foi feito justamente em função das fontes, por ser justamente um quadro muito grande de fontes. Eu trabalhei com 251 processos trabalhistas, dos quais eu... E tentei, então, perder como que ficava essa aplicação das leis trabalhistas para essas mulheres, assim como quais as leis trabalhistas apareciam ali, né? Como que se colocava esse cotidiano de trabalho e como... Peixes, tecelãs, costureiras, mulheres que fazem parte desse universo ali que é o verso da indústria peixe, né? Então, por isso, o título da minha dissertação ficou Trecendo Direitos, né? Porque eu vou estar trabalhando com uma série de ciências que estão há muito tempo licenciadas e vividas por mulheres nas relações de trabalho que tem a ver com assédio, exploração, jornada de trabalho extra, mas ainda muito recipiente no que se refere à questão da própria legislação. Se a gente for pensar ali, na década de 70, ela ainda é bem jovem, né? Porque a gente tem a legislação trabalhista da década de 40, a CLT de 43, a Justiça do Trabalho de 41. Então, fornecendo direitos e também remete à questão da tecidura, né? Trecendo esses direitos, por exemplo, no que se refere à questão do assédio moral, que eu posso falar um pouco mais sobre isso se alguém tiver, enfim, interesse, né? Mas, hoje, como o tempo é bem curto, eu resolvi fazer um recorte bem, né? O recorte do recorte, para falar um pouco sobre um advento que eu acho que tem muito... É uma dissertação que se enquadra na história do tempo presente, né? Então, ela tem muito do que ainda reverbera hoje na questão das relações de trabalho e nas relações de gênero. Mas tem uma questão que está muito ascendente ainda hoje, eu acho que, inclusive, agora, com essa questão da pandemia, de tudo que a gente está vivendo, ainda vai reverberar muito em relação a isso, que é a questão da terceirização do trabalho, né? Então, brevemente, como eu disse, né? A dissertação perpassou questões que envolviam assédio moral, envolviam a questão do trabalho do direito, do direito de natalidade, o direito... A questão que ficou conhecida na historiografia como modernização conservadora. Todas essas questões foram as relações... Por exemplo, um dado importante é que a minha dissertação, as minhas fontes, que são trabalhistas, não traziam dados relativos à questão racial, à questão da raça, né? O processo trabalhista não traz a identificar essa trabalhadora, então, a folgoria é que eu trabalhei, mas também trabalhei se eu trabalhar. Então, essas questões que eu levantei são algumas questões que vão aparecendo, e uma delas é essa questão da terceirização, que é um processo incipiente na década de 1980, na verdade, a terceirização, né? Ela já vem de outra... A forma de trabalho é terceirizar, de você terceirizar uma atividade, ela já vem de outros tempos, porém, na instituição, a gente vai começar a observar, essa vai se consolidar mesmo, que a gente chama hoje de facções, na linda, se consolidar, ela vai começar ali na década de 70, que é esse trabalho... Bom, na indústria tergiu, desde o princípio, a gente já tem um trabalho que é um trabalho tarifário, digamos assim, feito por tarefa, né? Então, e na administração conservadora, que impõe as metas, e vai... bastante, né? Você vai receber e trabalhar por tarefa, e esse trabalho, então, ele passa a ser em casa, pelas mulheres, pelas costureiras, né? Sobre a ótica da realização de serviços para essas grandes empresas, como, por exemplo, né? Uma das principais empresas que aparece na minha dissertação, a fábrica da Renault, que é muito conhecida aqui, em Santa Catarina, toda ali em Brusque, né? A gente vai ter essas mulheres trabalhando em casa, a serviço da empresa, e a principal recorrência nos processos, nas reclamações trabalhistas, o principal motivo pelo qual essas mulheres recorriam à justiça do trabalho, era justamente o reconhecimento desse vínculo invertício que era negado por parte da empresa. Então, essas mulheres eram consideradas trabalhadoras autônomas, trabalhavam cerca de nove a dez horas, oito, nove, dez horas diárias, para a empresa, confeccionando para a empresa, de ser costureira autônoma, porque uma costureira autônoma, ela pode muito bem conversar com o outro cliente, né? Dizendo, olha, não consegui fazer a tua pele, será que eu posso te entregar no dia seguinte? Será que eu posso, né? No caso da empresa é diferente, você tem uma meta estabelecida, e se você não vence essa meta, você não vai receber, né? Então, existe sim um vínculo empregativo que está com, né? Então, essas trabalhadoras fazem... Um dos principais motivos pelos quais correm à justiça do trabalho, então, é no intuito, na análise de esse vínculo empregativo reconhecido, porque, na sua absoluta maioria das vezes, elas não tinham a carteira de trabalho assinada e viviam numa base de acordo muito... Sempre um acordo extremamente informal, um trabalho extremamente precarizado, mas que acabou se tornando aí a principal fonte de renda de muitas mulheres dessa região, onde predomina esse trabalho, que é o trabalho industrial ali, ter esse texto. Então, como eu falei, na década de 90, a gente vai ter esse processo consolidado, o processo de facção, com algumas regulamentações colocadas, porque, então, a gente vai ter como a gente regular, a gente torna isso, né? Um trabalho que não é mais... Ele acaba virando um trabalho regulamentado, que as mulheres façam a carteira de trabalho assinada, a carteira de trabalho, porém, muitas outras questões ficam colocadas que são questões, por exemplo, a questão da verdade, a questão da obridade, né? Questões que são caras aos trabalhadores e que, infelizmente, nesse trabalho terceirizado, e principalmente, às vezes, nesse trabalho realizado domiciliarmente, elas ficam esquecidas, porque, se você está trabalhando na sua casa, teoricamente, a insalubridade é uma responsabilidade sua. Se você está trabalhando, né? Por exemplo, você não tem direito a domingos e feriados, porque você faz a sua jornada de trabalho, então, você que dê conta, se você quer ter domingo, você que dê conta de trabalhar de segunda a sexta, né? Para que você possa descansar no domingo. Então, fica muito nessa questão das metas e etc. E aí, como o meu tempo é bem curto, eu já vou falar sobre a questão de qual que é o impacto disso, então, no que se refere à questão das relações de gênero, né? Porque nós temos um trabalho extremamente precarizado e, entre aspas, socialmente, isso é bem complexo falar isso, assim, né? Mas, entre aspas, socialmente aceito pelas mulheres, isso é muito entre aspas, porque é uma condição imposta da qual, infelizmente, a vida dessa trabalhadora precisa de um emprego. E que precisa gerir uma vida que é uma vida de uma dupla, tripla, quádrupla jornada de trabalho. Muitas vezes, essa... Tem um trabalho até de um... Agora eu não vou me lembrar o nome dele, infelizmente, mas eu posso anexar ali. Ele faz uma entrevista com algumas trabalhadoras faccionistas já nos anos 2000 e pouco, 2007, 2008, e elas falam que isso é um trabalho ótimo, que foi uma coisa que se apresentou para a vida delas de uma forma muito boa, porque é o que se coloca ali como uma possibilidade de estar em casa, cuidando dos filhos, cuidando da panela que está no fogão, sabe? Com o bebê no colo e, ao mesmo tempo, construindo ali as vendas, peças e tal, né? Então, se apresenta como uma forma mais fácil para a mulher, porque ela precisa se adequar a essa rotina de trabalho. Porém, a gente consegue perceber que isso é uma forma de exploração terrível, né? Porque, enfim, ela tem a sua própria vida e vive só para trabalhar como já é quando a mulher mais tem toda essa questão da jornada exaustiva, toda essa questão que está colocada. Em relação aos direitos trabalhistas, é um totalmente incipiente, então, assim como, né, estou falando aqui da década de serão, esses processos de análise que aparecem nessa condição, eles ainda são muito exibentes, ainda tem muita questão que a justiça trabalha, que está se reformulando durante a ditadura militar em vários sentidos, por causa de decretos, etc. Ela está não sabendo muito bem como lidar com essas questões, sobretudo questões sobre a sede, etc. envolvem também essas questões e, na maioria dos casos, esse vínculo empregativo se infelizmente eliminecido. Então, essas mulheres, elas continuam sendo consideradas como trabalhadoras autônomas. Então, um pouco, sim, dessa reflexão que eu penso que poderia trazer para cá agora, que eu acho que a gente vive, né, a gente tem estudado gênero, pensado essas questões de relações de trabalho, a questão dos direitos das mulheres, a gente consegue perceber, muitas teóricas falam sobre isso, tem uma frase da... Enfim, muitas teóricas falam sobre isso, né, que em tempos de recessão democrática, em tempos de crises, etc., os direitos das mulheres são os primeiros assados, né, assim como os negros, assim como... Esse período que eu estudei ali, analisando as relações de trabalho, fica muito perceptível isso, porque muitas questões não são analisadas com o devido teor, com o devido olhar no sentido das relações de gênero, né, até para falar um pouco mais sobre isso, mas tem mais dois minutos, então, falando rapidinho, mais ou menos, sobre isso, se alguém tiver dúvidas e tal. E muito me parece também com o que a gente está... Me lembrou muito, essa fala me lembrou muito com o que a gente tem vivido atualmente, né, que a gente está vivendo um período de recessão, né, a gente está vivendo um período de crise, a gente também está vivendo um período de recessão democrática, não estabelecido como uma... né, como uma ditadura, juridicamente falando, sabe, que a gente está... Bastante aí os problemas... Enfim, e a gente consegue perceber, sobretudo nesse momento da pandemia, como as mulheres têm sido diretamente atacadas, seja na relação ao direito à sua própria vida, ao direito ao seu próprio corpo, ao direito ao trabalho. Lembrando aqui, né, eu gostaria de frisar que a primeira pessoa, pode ser que essa informação esteja... Não sei se alguém tiver como refutar essa informação, mas pelo que eu vi numa live da Preta Rara, a primeira pessoa que faleceu no Brasil pelo Covid-19 foi uma mulher negra, periférica, trabalhadora, doméstica, que contraiu o vírus porque não teve o direito de se manter em casa durante a pandemia, enquanto os patrões estavam em casa, né, e, enfim, ao contrário, o vírus dos patrões. Então, fica um pouco, assim, a questão para a gente pensar sobre... Eu acho que meu tempo acabou, né, a gente fica aqui, mas fica à disposição, se alguém quiser que eu explique um pouco melhor de como o tempo foi meio rápido, é mais ou menos isso. Muito obrigada, Jade. Obrigada. Agora eu vou ligar teu microfone ali, só para não dar muito conflito. Se vocês quiserem, a partir de agora, eu poderia ter falado isso antes, né, desligar a câmera de vocês enquanto a outra apresenta, fiquem à vontade. Agora passa a palavra para a Cariane, por favor, Cariane. Eu vou só zerar o cronômetro ali e reiniciar. Bloquear teu microfone também. Então, boa tarde, eu agradeço pelo convite da aluna da comissão nesse evento. Faz tempo que eu não participo, né, eu tô meio fora da academia ultimamente, tava mais dedicando a ensino, aprendendo a dar aula, né. Eu saí da UDESC em 2017, né, essa dissertação eu apresentei em 2017, desde então eu tô meio meia fora da academia, então hoje é uma, é meio que um retorno em mim, eu tô tentando nem fazer doutorado, tô me enrolando nesse sentido. Então, a minha pesquisa de hoje, né, eu vou apresentar um pouco, né, da minha pesquisa, intitulada Desafios de Gênero no Fazer Científico, a Física na Perspectiva das Mulheres. Então, eu fiz um recorte pra UFSC, né, de 1980 a 2010. Por que que eu me propus a fazer esse trabalho? Porque quando eu tava fazendo a pesquisa de orientação científica lá na graduação, né, eu tava fazendo uma pesquisa sobre a representatividade das mulheres nos campos da engenharia. A gente sabe, né, que a engenharia é um campo majoritariamente masculino. Ela foi construída, né, sobre a égide e valores mais comunizados. E aí, um amigo meu, que conhecia bem a física, porque ele tinha interesse na física, ele tinha falado, você já parou pra pensar, já pesquisou sobre a representatividade feminina na física? E aí, eu fui por curiosidade pesquisar, né, e aí eu descobri que na física a representatividade das mulheres era ainda menor do que nos campos da engenharia, era inferior a 10%. E aí, eu fiquei me perguntando, né, por que será? Por que que havia essa invisibilidade das mulheres na física? Por que que havia tão baixa representatividade? E foi pesquisar. E aí, na dissertação, né, que foi orientada pela professora Marlene de Fabri, eu fiz um recorte pra Universidade Federal de Sintaca no período de 1900 a 2010. Por quê? Os cursos de física nas duas modalidades, né, tanto bacharel quanto licenciatura começaram mais ou menos nessa época. O curso de licenciatura começou um pouquinho antes, mas o curso de bacharel começou em 1980. entrei, eu, fila, téssias, e aí que foram utilizadas, né, foram as fontes cereais, os dados do ingresso e concluentes dos cursos que foi, que foi, eu consegui junto no departamento. Foi utilizado também o currículo Lattes pra avaliar a questão de se elas seguiam na carreira acadêmica, se elas abandonavam, né, a carreira acadêmica, onde essas mulheres iriam depois, né, de se formarem, e também porque eu acabei fazendo entrevistas, né, com sete mulheres, sete mulheres cientistas que seguiram na carreira acadêmica e que lecionam ali no departamento de física da UFIS, que lecionaram em outros lugares no Brasil, né, e eu faço uma comparação entre o Lattes de cientistas, homens e cientistas e mulheres pra avaliar a questão de produtividade, publicação de artigos, participação em grupos de pesquisa, liderança de grupos de pesquisa, porque o Lattes, né, ele também pode ser um meio pra você avaliar uma fonte, né, pra você avaliar as questões de gênero. Ele não é tão objetivo, ele contém subjetividades, você consegue ver essas relações de gênero ali. E aí, outras perguntas foram surgindo no decorrer da pesquisa, né, uma delas era como que eram as relações de gênero, as relações sociais, na física, na ciência, na perspectiva das mulheres, na perspectiva delas, como que elas viam esse ser mulher, ser mulher na ciência, né, porque aconteciam essas relações que giram na ciência, na perspectiva delas, elas experienciavam esse mundo enquanto mulheres, então eu trabalhei com história oral, com fonte oral. E aí, né, essas mulheres entrevistadas, elas são cientistas da física, elas construíram uma carreira sólida e estão lá, né, participando e atuando na pesquisa. Algumas básicas, que me ajudaram nesse trabalho foram a categoria de gênero de Scott, né, não consegui fugir dessa categoria ainda, ela possibilita entender como ocorrem essas relações de poder, né, na ciência, como que as relações são recíprocas, e também foi articulado com outras categorias, né, como classe, raça, sem essas categorias eu não conseguiria analisar as pontes que eu tinha selecionado, que eu tinha, né, me debatido sobre elas. Outras categorias que eu utilizo é a da ciência, vista como uma invenção, uma construção social, cultural e histórica, né, que ela se tornou a partir da sua edificação na modernidade um sistema complexo de significados, e ela não é neutra em relação ao gênero, né, porque ela tem, ela é feita por relações de poder, a ciência é uma teia de relações de poder, né, e muitas coisas acontecem, muitos embates políticos acontecem, então acho que todos aqueles que tiveram um pouco de noção, tiveram presente nesse espaço, acho que conhecem, reconhecem, nesse sentido, né, que a ciência, ela é permeada de relações de poder, existem muitos jogos políticos acontecendo ali, e por isso que, que há, né, há possibilidade deve ser analisada as relações de gênero presentes nesse universo, como que isso influencia a nossa vida, como que a ciência nos toca a nossa vida, né, a nossa subjetividade, e aí outros conceitos, né, foram, assim, um tratado, que não vou falar muito aqui, né, conceito de memória, ou conceito de geração, é muito importante, porque são diferentes, essas mulheres que foram entrevistadas, elas são de diferentes geração, né, existem as mulheres que estavam na década, que entraram na década de 70, que são as pioneiras, que é o caso da Sônia Peduzzi, outras que entraram na década de 90, e outras que, em tempo recente, na pesquisa ali, e analisam bem as suas experiências ali na física, né, e não só na física, como, né, ampliando agora em outras áreas da ciência, é diferente pela questão geracional. Essa pesquisa, ela se insere em histórias do tempo presente, porque ela ainda fala, né, das preocupações ainda atuais, né, que são as questões de gênero, essa questão de representatividade, a exclusão, as formas, exclusão, assédio sexual, assédio moral ainda presente, né, nesses ambientes de trabalho, e na ciência, a impressão diferente, assim, ele existe, né, e aí elas falam aqui, né, como é que existe assédio, exclusão, como é que você vai percebendo isso, né, que não é uma coisa, é uma coisa sutil, acontece de forma, assim, um pouco velada, não é na lata, né, como elas dizem, através de brincadeiras, né, através de convites ou desconvites, né, o silenciamento das mulheres no fato de não serem lidas na academia, tanto quanto os homens, né, a não valorização dos pesquisas, o gênero que se dá, pelo que fazem, né, a dificuldade que elas têm em subir, né, na carreira e me ocupar cargos mais altos, né, de prestígio na universidade, na instituição que elas trabalham, né, em comparação com os homens, que estando há menos tempo, às vezes, né, na carreira, que elas, eles conseguem com mais facilidade ocupar esses cargos de alto prestígio do que as mulheres, e essa é uma coisa que o Lattes me ajudou bastante a verificar essas discrepâncias, né, que existem, né, e eu vi que as mulheres, estando há muito tempo lá, elas ocupam, menos, né, cargos de prestígio, elas têm mais dificuldade para cargos de prestígio que os homens. E aí, o que as fontes seriais, as fontes quantitativas, né, me indicaram? Elas demonstraram o crescimento das mulheres, ele fica em 2010, né, que a gente pode relacionar, né, a ampliação da entrada das mulheres no mercado de trabalho, né, as mulheres estão buscando, a partir dessa década, né, a construção de uma carreira, a ampliação do acesso das mulheres da ensino superior, né, que acontece nesse momento. E as transformações que foram ocorrendo, né, no seminário cultural, o movimento feminista, ele é um impulso, nesse momento, né, dando voz às mulheres, possibilitando, né, uma maior representatividade das mulheres na sociedade. Então, o que era antes bem mais tímido, né, aumenta, aumenta para mais ou menos 20%, né, a presença feminina na física. Só que essa presença feminina das mulheres é nascida como um todo. E aí você analisa que elas continuam tendo uma representatividade melhor, maior, né, na ciência da saúde, nas ciências humanas, né, nas ciências biológicas, e a representatividade nas engenharias, na física, né, ainda continua bem menor. As entrevistas, né, algumas, essas mulheres, né, que eu visitei, elas têm algumas características em comum. Elas fazem, elas estão na classe média, tiveram amor de educação, tiveram bons colégios, tiveram apoio familiar na construção de uma carreira, não na física, né, mas os pais incentivaram, né, a construção de uma carreira científica. Isso foi importante, chegaram hoje. o que que as fontes falam, né, sobre como que as mulheres experienciam, né, esse ser mulher na física? Elas falam de algumas questões, como a invisibilidade, o descrédito, e a desvalorização da física, no vator que desmotiva muito, né, a cara. Ela ainda não conquistou um mercado de trabalho estável, um mercado de trabalho consolidado para a física, né. A maior parte das pesquisas de física se concentra em universidades. Isso acontece com várias áreas da ciência no Brasil. As empresas, né, que contratam profissionais que poderiam trabalhar na área da física não contratam físicos, acabam contratando engenheiros. Então, para você ter sucesso na área da física, você tem que passar longos anos, né, fazendo mestrado, doutorado nas universidades. O que é diferente, né, porque em outros, os físicos, eles têm um mercado de trabalho mais estável, mais aberto para eles. No Brasil, isso é mais fechado. Então, essa foi uma questão que ela desmotiva muito as pessoas, não só as mulheres, mas os jovens que estão na física. É um ambiente mais negativo, né, do que nas engenharias. Aí, ela falou assim, que as mulheres levantaram, que desmotiva as mulheres e dão lá nas famílias, dão incentivo para que as mulheres sigam nessa área. Até eu vou citar uma fala da Juliana, uma das cintes que eu entrevistei. Ela fala, eu não consigo ver um pai e uma mãe dizendo você tem que fazer física. Acho que, geralmente, quem decide fazer física faz por opção e os pais acabam. Então, essa questão é que implica na baixa representatividade dos mulheres, da existência, né, que é bem grande nesse curso, não só de mulheres como o homem. Essa invisibilidade na física não é considerada, né, uma carreira assim, importantíssima, que soluciona problemas no nosso dia a dia. Ela fica muito mais resguardada na universidade, ela é muito mais teórica na universidade, existe muito ainda para se fazer na física no Brasil, né. Ela ainda depende muito dos instrumentos, dos instrumentos do laboratório, do exterior, né. E aí, a Sônia, né, que ela fala, né, do estranhamento de fazer física na sua época. A gente estava falando sobre essa invisibilidade da física, né, e aí, as mulheres, né, elas falam que hoje não, hoje as mulheres estão mais pronunciadas, as pessoas não costumam estranhar. Mas na época da Sônia, a Sônia era, ela foi a primeira mulher a selecionar física na UPSC. Ela fala assim, ah, a mulher na física? Isso aí eu já cansei de ouvir, era comum. Aí logo em seguida vem a frase, nunca gostei de física, porque alguém chegar e dizer, nossa, eu já gostava de física, seria estranho, né. Tanto que eu não dizia que eu fazia física. Se eu não precisasse, eu não falava. Porque era aquela coisa, né, de se tachar. Então, claro, eu não mentia, mas eu não anunciava. Porque era essa a reação, né, ela disse que essa reação, né, de estranhamento que as pessoas tinham de mulher na física, como assim, mulher fazendo física incomodava muito e ela procurava simplesmente não falar sobre esse assunto ou não falar muito da profissão dela para não ficar ouvindo esse tipo de coisa. Aí, outras questões que as mulheres falaram, né, são as manifestações de machismo e racismo que ainda existem, né, e são de forma sutis, como na experiência de Amélia. Amélia é negra, né, eu vou deixar claro porque eu acho isso importante, né, eu falo mais dela na dissertação, mas aqui eu não trouxe muito essa questão desse jeito de fazer um recorte, assim, e eu queria trazer, assim, no geral, assim, o que as mulheres falam, né, sobre esse ser mulher na ciência. Ela fala, não é assim na lata, é uma brincadeira infeliz, são coisas bem sutis. Eu, felizmente, nessas situações não entrei na filha, não entrei na preocupação, procurei sempre reagir, fazer de conta que eu não entendi, por mais que aquilo tenha me deixado triste. Então, num dia, a gente estava conversando sobre a cultura do estupro, e aí ficou claro que as pessoas não aceitam mesmo. Aí, eu tentei trazer esse assunto numa sala cheia de gente e foi mortal, mas é uma coisa que as pessoas não querem falar, elas não entendem que estão na abordagem correta, que você que está delirando, que está vendo coisa e não tem. Existem muitas brincadeiras sexistas nos laboratórios, né, que falam sobre, as mulheres gostam de chorar, as mulheres ficam de mimimi, mulher, quando está na TPM não dá para ver com ela. Acabou o meu tempo? Acabou o meu tempo, né? Tem um minuto ainda. Tem um minuto ainda para encerrar. Ah, tá. Então, essa é um, acho que eu levantei, né, sobre a questão da série que vai aparecendo, né, a invidibilidade das mulheres em cartas de comando, o fato de não serem lidas na academia, né, a série de humor por conta da maternidade aparece também nas entrevistas delas. E é isso, né, gente? Eu acho que as mulheres hoje, elas conquistaram o lugar delas na ciência, né, estão mais pronunciadas, mas ainda existem ainda questões que batem nelas, que é o peito de vidro, são coisas que precisam ser trabalhadas, né, para uma equidade de gênero na ciência, né, antes ela já foi masculinizada a ciência, hoje ela está deixando de ser, né, eu acho que as mulheres estão trazendo, né, com as questões do feminismo, né, com as suas leituras de mundo, com a questão da maternidade também uma nova forma de fazer ciência, mas ainda, né, elas encontram uma série de preconceitos, uma série de problemas que, né, ainda precisam ser trabalhados. Enfim, gente, não consegui falar tudo o que eu tinha selecionado, mas aí vocês podem ir perguntando que eu vou respondendo. Desculpa aí. Muito obrigada, Kariane, pela sua fala. Agora eu passo a apresentação para a Andresa. Por favor, Andresa, vou liberar seu microfone. Está liberado, vou bloquear o meu. Eu libero a geral aí, Luana. Boa tarde a todas e todos. todo mundo está me ouvindo bem? Bom, as meninas falaram aqui da pesquisa dela, mas eu optei nesse momento, né, não falar especificamente da minha pesquisa, mas, o que é que a gente diz quando faz história, né, que tipo de ofício, que tipo de material é esse que a gente produz? E, para pensar essa questão, eu uso a perspectiva das mulheres indígenas para problematizar justamente isso, né, qual é o... E aí a gente volta a questões que vão estar sempre rodeando o nosso ofício, que é qual é a função social da história? Qual é a importância de nós termos um conhecimento histórico sobre mulheres, por exemplo, em tempos de pandemia? quem são esses sujeitos? E aí é justamente essa reflexão, sabe, a qual eu me apego, de pensar que o conhecimento histórico, ele tem em si um papel social de dar visibilidade aos sujeitos, né, de trazer a existência aquilo que no campo da historiografia muitas vezes acaba sendo silenciado, para que neste prão social não existe política pública para quem é invisível, e aí se a gente for lançar mão de uma análise sobre a historiografia brasileira, por exemplo, nós vamos perceber que há ela um silêncio em relação às experiências de vida das comunidades indígenas, né, e essa cultura histórica, que é uma cultura histórica do silenciamento, do apagamento da forma de vida dessas pessoas, ela, ao mesmo tempo, está relacionada com um projeto social, que é o de tentar demonstrar a sociedade, que essas pessoas, elas não existem, que elas não estão mais lá, não há demandas para ela, né, ao mesmo tempo que esse apagamento, esse silenciamento da historiografia é também resultado desse projeto. Para a gente trazer essa discussão para o campo da história do tempo presente, por exemplo, nós podemos pensar, se alguém assistiu a matéria do Fantástico no domingo, sobre o temporal, né, que estava para ser no STF, a gente vai pensar, né, como é que as povos indígenas, ela está o tempo inteiro permeada por essa dimensão que é a luta pela terra. E se a gente vai pensar no campo do capital, a terra para os ruralistas, para os capitalistas, significa dinheiro, produtividade. A terra para as populações indígenas significa vida. A terra para as mulheres indígenas significa uma conexão. Elas e a terra e a natureza são uma coisa só. e aí isso nos pode pensar em inúmeras questões relacionadas com o nosso próprio modo de vida. Como é que nós, enquanto sociedade não indígena, né, nos relacionamos atualmente, por exemplo, com a natureza dentro da dimensão do capitalismo. e aí essa é a busca, é a minha busca em pesquisar mulheres indígenas, né, não é falar pelas mulheres indígenas, não é trazer à tona simplesmente a experiência de vida delas, mas é aprender com elas coisas que eu possa levar para o meu cotidiano e para o meu trabalho enquanto professora que forma outros professores, né, que trabalham no curso de formação de professores, pensar como é que o nosso ofício, a prática do ensino, da pesquisa e do ensino em história podem contribuir, né, para que nós possamos construir uma cultura histórica em que nós e as populações indígenas não estejam separados, né, um hiato histórico, e aí quando eu estou falando de hiato histórico, eu me refiro especificamente, por exemplo, aos livros de dados, né, eu acho que aqui possivelmente nós temos um pouco de professoras e professores de história, e é importante que a gente tenha em mente toda a ciência que a gente produz, seja na física, seja na história, em todos os campos, essa ciência, por mais canônica que ela seja, ela tem por objetivo a dimensão da sua simplificação na medida em que ela seja capaz de estar no dia a dia das pessoas. Estar no dia a dia das pessoas na escola, estar no dia a dia das pessoas na construção de matriz de pensamento, né, que eu acho que nesse sentido ela é bem mais importante do que a cana, né, para nos ajudar a pensar os problemas do nosso cotidiano, a resolver os problemas do nosso cotidiano, e aí pensando nisso, né, como é que esse conhecimento histórico que é produzido, porque nós temos, sim, inúmeras pesquisas, né, ainda há muito que se fazer, mas nós temos inúmeras pesquisas que vão estar nos apresentando um pouco, né, do modo de vida das populações indígenas, mas isso não chegou na ponta da lança, isso não chega na escola, isso não chega no curso de formação de professores em grande medida, e assim a gente tem que pensar por quê? Bom, um elemento disso é que quando a gente vai pensar na dimensão da história do tempo presente, nós, historiadoras e historiadores, né, as pessoas que pesquisam em geral a história indígena, elas têm muito pudor, por exemplo, em tratar da história do tempo presente dessas populações, a gente vê muito trabalho, né, no império, na colônia, na primeira república, mas quando a gente vai chegando, né, se aproximando mais um tempo, nós vamos ter aí uma produção de pesquisas que estão muito mais ligadas ao campo da antropologia, propriamente, quando a gente faz esse afunilamento para a experiência das mulheres, nós vamos ter aí muitos trabalhos, muitas pesquisas que falam da saúde da mulher indígena, por exemplo. Mas e as outras experiências históricas? eu me propus a trabalhar as condições dessas mulheres como lideranças em suas comunidades num contexto da região nordeste. E aí nós temos aí uma dimensão geoespacial, que é a gente que é o nordeste. Já existe, né, um imaginário de que as populações indígenas no nordeste, elas existem de forma muito ínfima. E pensar a condição de liderança dessas mulheres, né, para dizer, olha, sim, no nordeste nós temos povos indígenas, nós temos comunidades indígenas, e o primeiro passo é desconstruir a perspectiva de que quando nós tratamos de povos indígenas, nós estamos tratando de uma unidade, quando nós os sinais dos tempos e sintoma de todo esse silenciamento dos povos indígenas são falas como, por exemplo, a daquele senhor que está ministrando, que eu me dou o direito de denunciar o nome dele, quando ele diz numa reunião ministerial que ele odeia os indígenas, odeia esse tempo. É o ministro da educação que diz isso. Então, se a gente vai fazer uma análise desse discurso, nós vamos pensar aí, ele se refere a povos indígenas, a povos cinganos, o que as poucas políticas públicas que nós temos, direcionadas e sensíveis às especificidades desse povo é tido por esse grupo fascista que está no governo como manutenção de privilégios ou como construção de privilégios. E o que é que isso diz para nós, historiadores, historiadoras? Bom, isso nos faz entender que nós temos falhado na nossa missão de fazer com que a nossa sociedade, ela dialogue com o seu passado. Dialogue com o seu passado recente, dialogue com o seu passado colonial. Porque esse diálogo com o passado, essa reflexão com essa articulação de passado e presente nos possibilita entender muito dos absurdos que nós vivemos. Entender, por exemplo, que a manutenção da colonialidade hoje, faz com que o nosso economicamente esteja aos pés dos Estados Unidos. mas são outras questões só para que ainda dê uma outra conversa aqui. Então, assim, voltando à questão das mulheres indígenas, é perceber como é que esses sujeitos estão inseridos em contextos sociais, econômicos, etários, diversos, que são todas elas, na sua diferença, na sua diversidade, representam os povos originários do Brasil. Para a gente entender que quando a gente é povos indígenas, não há uma única. Nós temos mais de 300 etnias no Brasil. então, nós trazermos para o campo da reflexão historiográfica e com o intuito de trazer isso, claro, para a reflexão do ensino de história, a dimensão de que existe um motivo para nós termos, por exemplo, uma lei como a 11.645 de 2008 que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. Mas quem são, em que medida essa lei e as suas, as diretrizes, né, que foram, que foram promulgadas aí em 2015 no apagado do governo Dilma Rousseff, que imagem, que perspectiva está sendo levada para as escolas? em que medida o ensino de história ele tem contribuído para a desconstrução dessa sociedade que é extremamente racista, que é extremamente machista e que é extremamente sexista. E aí, falar da história das mulheres indígenas nesse sentido é, sobretudo, falar de uma história de resistência, não de uma história de vitimização. Não partindo da, ah, porque é difícil ser mulher e ser mulher indígena é mais difícil ainda. Sim, é difícil. Mas a história dessas mulheres, elas ensinam a todos nós o quanto as populações indígenas, elas têm uma história de 500 anos de resistência e o quanto essas mulheres elas são um exemplo dessa resistência. E nesse sentido, pensar que lições essas mulheres elas podem trazer para nós. E aí, eu ainda sou uma historiadora, talvez por ser mais velha que a maioria aqui, eu ainda sou alguém que acredita na possibilidade de nós aprendermos com a história. Mesmo nós vivendo o cotidiano que nós temos vivido, eu penso que ainda há esperança para que o conhecimento histórico ele possa ser transformador e possa ser revolucionário no que diz respeito ao nosso cotidiano. Eu acho que, em grande medida, a minha perspectiva era trazer não a minha pesquisa em si, mas uma uma reflexão de pensar o que é que nós fazemos quando fazemos histórias pensando essas mulheres, esses sujeitos como exemplares daquilo que a gente pode aprender com a diferença, com a diversidade. Obrigada. Fiquei dentro do tempo, Ana? Obrigada. Ficou, sim. Ainda restam 50 segundos, se quiser. Mas obrigada, obrigada pela fala, contextualizando o momento atual da pandemia, né, e... Agora sim, desliguei sem querer. Gostaria de lembrar todo mundo que a lista de chamada está disponível ali nas notas compartilhadas, né, no tópico, e vocês podem preencher, ela foi disponibilizada a partir das 4h30, para garantir a presença na mesa de hoje. A partir de agora, a gente começa a fazer as perguntas que vocês estão mandando ali no chat, no bate-papo público, podem continuar mandando as perguntas, agora elas começam a responder. Eu vou começar perguntando... Vocês têm, em média, três minutos para responder, eu peço que vocês cuidem, mas depende da resposta, enfim, da primeira, eu não vou botar cronômica. E qualquer coisa aí, vocês podem, eu abro o áudio e aviso vocês também. Começar perguntando para a Jade, seguindo a ordem de apresentação. Chegaram perguntas em relação às categorias, às questões que mais apareceram na sua pesquisa, né, como a que você comentou das relações empregatícias. Então, a Fabiana, a Pires, a Carol, Carvalho, quando me perguntaram desses processos analisados, além das relações empregatícias, as outras categorias que apareceram com muita recorrência, né, e também como que você trabalhou, como que você trabalhou essas questões, além da questão de raça que você comentou que apareceu, na medida do possível, qual foi a perspectiva utilizada na pesquisa. Bom, abriu o seu áudio, eu vou tirar o meu. Eu que abro, outro que abre. Ah, deu? Acho que deu. Tá. Bom, obrigada pelo interesse, pela pergunta. Bom, na realidade, barulho aqui, na realidade, o que acontece, né, essas relações, tipo, vou explicar, essas categorias de relação de, essa categoria da relação empregatícia, ela está, é ali onde a gente encontra as outras categorias que a gente pode analisar, porque eu só peguei processos trabalhistas, né, então, eu lidei com uma fonte direta da justiça do trabalho, uma fonte institucional, então, assim, falando um pouco sobre o processo, o processo, ele traz pouquíssimas informações, literalmente, é uma coisa bem da história social, uma análise contra pelo, né, tentar verificar ali, tirar essa questão, verificar o que a gente pode tentar verificar através de um olhar bem historiadora mesmo, para pensar as relações através das coisas que estão implícitas ali, porque muitos processos não traziam quase nada de informação, assim, pouquíssimas informações sobre aquela trabalhadora ou aquele trabalhador, né, na verdade, só sobre a trabalhadora, porque eu só analisei processos de mulheres, porque senão ia ser muita coisa, eu pensei em fazer, tentei analisar as relações de gênero através dos processos movidos por mulheres, só. Uma das principais categorias que a gente pode, se a gente for pensar em marcadores sociais, assim, né, tipo classe, raça, gênero, e etc., uma das principais questões foi a questão de classe, porque a questão de classe está implícita ali, né, são mulheres operárias que estão recorrendo à Justiça do Trabalho, na grande maioria delas tem a carteira de trabalho assinada com muito atraso, ou muitas delas não têm a carteira de trabalho assinada, então, muitas delas não têm a carteira de trabalho assinada por questões relativas, a falta de conhecimento sobre relações trabalhistas, então, isso tudo implica questões relacionadas à questão de, implica a questão relacionada à questão de classe. outra categoria que eu posso levantar é a categoria da geração, porque inicialmente, eu e a minha orientadora professora Silvia, a gente até pensou em trabalhar com mulheres e trabalhadores infantis e juvenis, só que o que acontece? Preferimos trabalhar só com a categoria mulher, justamente por essa vasta possibilidade que tinha, né, só com as mulheres os homens trabalham com 250 processos, é bastante coisa, muitos deles tinham três, quatro páginas, outros tinham 200 e poucas páginas, então, tipo, não tinha essa questão. Então, eu deixei de lado essa, de trabalhar com a, com a, com os trabalhos, com a questão da geração, pensando na infância, porém, trabalhei, pensei um pouco a questão da geração pensando na velhice, né, porque mulheres também, trabalhando durante 30, 40, 50 anos na mesma empresa, e não tinham seus direitos assegurados, né. A questão de raça, ela aparece em um processo é bem perceptível, porque acontece uma cena muito visível de racismo, né, em que um trabalhador chama a outra trabalhadora, enfim, usa pejorativamente, fala sobre o cabelo dela, fala sobre o jeito dela, fala coisas horríveis, que está na dissertação, que até depois eu vou anexar ali onde as meninas anexaram. então foi ali onde a gente conseguiu ver que existe esse conflito, né, da questão de raça, só que, assim, como é que eu posso falar? Eu consegui perceber mais na leitura do processo em si do que na informação que o processo traz, então por isso que eu não consegui fazer uma análise quantitativa dessa categoria, por exemplo, tantas mulheres eram, tinham, tantas mulheres eram negras, tantas mulheres, né, a categoria da faixa etária até dá para trazer, mas também nem todos os processos traziam a idade, então é uma coisa que apresenta bastante lacunas. Acho que eu já passei dos três minutos, né? Eu fiquei em dúvida se era, assim, categorias, tipo essas categorias, se a gente for pensar, né, ou se foram categorias que eu tive que criar, porque teve as categorias que eu tive que criar também, né, que daí, metodologicamente falando, para fazer a análise, que daí tem a ver com a questão das funções que elas exerciam, dos processos que mais apareceram e tal, se alguém tivesse a ver se bem. Sim, mas respondeu sim, era a questão, as questões ou categorias que mais apareceram, que mais foram repetidas nos processos, né, e a questão da rasa, que eu acho que tu respondeu. Eu passo, obrigada, vocês podem, assim que eu passo para a outra responder, comentar ou acrescentar o que vocês acharem pertinente para a Jaja, agora, por exemplo, né, Andresa e Cariane, se vocês acharem necessário alguma intervenção. Vocês gostariam de acrescentar alguma fala? Não? Andresa? Oi, eu estava aqui no, eu preciso fazer um comentário, a Carol perguntou aqui, pediu uma indicação de algumas autoras indígenas, né, e aí, isso é muito curioso quando a gente vai pensar a perspectiva da história das mulheres indígenas, é que nós vamos ter alguns estudos, no campo da história, especificamente, vamos ter alguns estudos e algumas publicações em língua espanhola, em língua portuguesa, aquilo que a gente tem é muito incipiente, né, nós não encontramos dissertações, não encontramos teses, né, que tratam especificamente essas questões no campo da história, aí, como eu disse anteriormente, nós vamos ter alguns trabalhos que, do campo da antropologia, até do campo da sociologia, né, e um fenômeno, assim, muito curioso, que tem acontecido e muito bom também, que é, nós, há algum, pelo menos, nos últimos 14 anos, né, a gente tem começado a debater a questão de cotas e a necessidade de inserção das comunidades indígenas nas universidades. E esse processo, por mais sofrido e sofrível que ele tenha sido, esteja sendo, né, esse processo, ele começa a dar alguns resultados, né, nós já vamos ter essas pessoas inseridas, né, dentro do universo acadêmico e começando elas mesmas a produzir materiais que falam sobre sua cultura, que falam sobre sua história. Mas, como eu disse anteriormente, isso ainda é algo incipiente, né, há muita luta pela frente, né, para que a gente consiga fazer com que esse material e esses trabalhos alcancem o nível da importância histórica que esses povos têm, né, na nossa cultura, o que eles representam para a história do Brasil. E entender como é que isso está conectado com problemas do tempo presente, com problemas do cotidiano, com os massacres que continuam acontecendo nas comunidades indígenas, né, a luta pela terra, né, e como está equacionado dentro da dimensão da nossa própria sobrevivência quanto seres humanos. Tá bom? Obrigada. Obrigada pelo comentário, Andresa. Eu gostaria de fazer agora uma pergunta para a Cariane. Tá me ouvindo, Cariane? Então, a gente recebeu perguntas aqui em relação a... A gente recebeu perguntas para a Cariane da Nicole Lima. Tem mais uma pergunta aqui que eu não... Ah, a Paula Franco. E que, considerando que a ciência é, né, todas parabenizando vocês, enfim, que a ciência é reconhecidamente... Oi? Não, nada para falar. Considerando considerando que a ciência é reconhecidamente este espaço de jogos, né, políticos, e considerando que são tempos de questionamento da ciência, como você considera que fica a situação das mulheres cientistas? Aí, junto a essa, eu gostaria de fazer a pergunta da Nicole Lima também. e ela pergunta de comentar sobre quais foram os relatos das mulheres que você entrevistou sobre a questão da maternidade e quais as análises desses relatos. Então, aí, as perguntas sobre mulheres da ciência e a maternidade. Posso fazer já? Sim, pode responder. Não, não, eu perguntei se eu posso fazer uma pergunta para a Cariane também. Pode, eu confundi. Pode ser, agora? Pode. Tá, eu também fiquei curiosa para saber tipo, qual que foi o teu, mais ou menos como que perpassou assim, algumas das questões que tu fez para elas e fiquei curiosa para saber tipo assim, a faixa etária de um perfil, né, dessas mulheres, se elas eram mais jovens ou fiquei um pouco curiosa para saber como que acontece essa formação, se tem uma formação antes ou depois, assim, não sei, fiquei um pouco... E se existe a pergunta se caso tu tenha feito essa pergunta sobre mulheres na... Ai, só porque eu cheguei aqui, eu anotei. Sobre ser uma mulher na física ou sobre ser uma mulher na ciência, se caso tu tenha feito essa pergunta, né, o que que você sente sendo uma mulher? não sei se tu chegou a fazer esse questionamento, se em algum momento ou em outras questões tu conseguiu perceber algum resquício de... porque tu falou bastante da questão dos problemas, assim, mas tu conseguiu perceber alguma questão de empoderamento em relação a ser uma mulher na física nesse processo em que, por causa do feminismo, por causa das suas próprias... Enfim, tem se aberto um pouco mais o espaço para as mulheres nesse âmbito dessa ciência mais exata, né, que a gente sabe que é bem discriminado, assim, existe uma discriminação de gênero bem grande, mas se tu conseguiu perceber, assim, nas falas delas ou até bem subjetivamente nas entrevistas uma certa... uma certa... um certo empoderamento em relação a isso, assim, fiquei em dúvida. E é isso. Foi a Kariane aí. Tá, vou começar pela tua pergunta, aí qualquer coisa você vai me lembrando que eu vou esquecendo. então você falou dessa questão, a Jade perguntou dessa questão do empoderamento, né, sim, até deixei bem claro na dissertação, não consegui colocar ali, mas elas falam, né, dessa... elas até frisam bem essa questão de você se empoderar, de você não se intimidar com as coisas, né, porque a ciência, ela depende de relacionamentos, né, você não consegue ser bem sucedido num grupo se você não tiver relacionamento. Então elas falaram, você tem que... ter relacionamento, desenvolver relacionamento e não se intimidar jamais com esses ataques, né, com deboches, com os mexeritos que vão surgindo com assédio e você enfrentar. Mas aí tem essa questão do enfrentamento, inclusive, assédio sexual, que eu não consegui citar, né, ele aparece o assédio sexual nas entrevistas, né, que algumas mulheres sofreram assédio sexual no decorrer da sua formação, elas falam, olha, isso é uma questão que, pelo que eu percebi, né, é uma questão geracional, passa pela questão da geração, por quê? Porque as mulheres lá no passado, as primeiras mulheres, elas têm uma dificuldade que é de hoje em falar do assédio sexual, elas tinham medo, entendeu? Elas tinham medo de enfrentar, né, elas tinham medo porque isso podia prejudicar a imagem delas, então, elas tinham essa preocupação com a imagem, não vou falar disso, eu vou abafar, eu vou deixar quieto, por mais que aquilo me destruiu, por mais que eu tô com medo, eu vou deixar isso quieto, porque eu tenho medo, né, eu tinha medo de ser mal falada, tinha medo que a história ficasse complicada pra elas, agora, hoje não, por quê? Porque algumas, né, não todas, na maioria se consideram feministas, entendeu? Elas leem sobre feminismo, participam de grupos feministas, né, e elas têm uma posição atacante, não pode se intimidar, você tem que se colocar, você tem que se posicionar e se acontece a sede, hoje, é muito mais falado, né, mas como elas falaram, existe uma, essa questão de acobertar na física os problemas de gênero, não se quer falar disso, né, até a Débora Meneses, que ela é uma das cientistas, assim, da física nuclear, e é uma das pioneiras na física ali, né, na UFSC, e ela tem uma carreira que é internacional, ela fala que ela tentou, né, trazer os problemas de gênero num evento muito grande da física, e teve muita dificuldade, não dava uma abertura pra falar sobre esse assunto, não queriam falar sobre esse assunto, né, ela teve que pressionar muito, bater muito em cima pra eles permitirem que ela, e mais uma, que trabalha na EFSC, na Sociedade Brasileira de Físicos, discutir as questões de gênero, e aí ninguém queria participar, nenhum homem queria falar, por quê? Porque quando você fala das questões de gênero, os homens entendem que é meninim, que é meninim, que, né, que essa coisa de mulher não entende que esse problema é deles, né, aí essas questões apareceram, assim, não sei se eu te respondi, assim, mais ou menos, qual que foi a outra pergunta mesmo, Jade? Pode repetir? Pode repetir? Aí, eu não entendi, mas enfim. A minha outra pergunta tinha sido sobre, assim, mais ou menos, quais foram as perguntas, mais ou menos, que você tinha feito, assim, mas acho que já está bom, já responder. A gente está. A Dani Colli, ela perguntou sobre como que acontecem os jogos, né, na ciência, como que as mulheres vêm esses jogos, foi isso, Luana? Isso? É, então, elas falam, né, como que acontecem esses jogos? Disputas por cargos políticos, né, disputas por participar de comissões de pesquisas, né, e aí são disputas por liderança de cargos políticos, de cargos dentro da ciência, há muitas, elas até já falaram, olha, isso não quer dizer que envolva só mulheres, que aconteceu com as mulheres, né, as próprias podem, podem intimidar, podem, né, discriminar, são jogos que todos os cientistas estão envolvidos ali, né, e é muitas tensões que acontecem nesse cenário, né, qual foi a tua pergunta, Luna, delas? Pode dizer, é em relação à materialidade, né, foi a sua análise a partir da questão da maternidade, através dos relatos das fontes horárias, das fontes horárias. A maternidade, ela entrou na minha dissertação junto com a mobilidade acadêmica, né, eu trabalhei com a, nessa questão da mobilidade internacional, essa necessidade que os cientistas têm para viajar para fora do país, né, para uma carreira ainda mais sólida, principalmente na física, porque, né, na física você tem, tem a questão dos laboratórios, e muitos equipamentos que eles utilizam para fazer pesquisa estão fora do Brasil, então se você quer ser um bom cientista, você vai ter que fazer redes, desenvolver redes e entrar em grupos fortes de pesquisa, né, e às vezes esses grupos não estão no Brasil, né, que foi o caso da Débora, então ela tinha uma precatividade física nuclear para viajar em busca de recursos, né, e daí a maternidade entra nesse sentido, sabe, de como que você concilia essa carreira de mobilidade, essa necessidade de mobilidade quando você é mãe, né, porque a maternidade, ela pesa muito sobre as minhas, lógico, aqui a gente tem recorte de classe, né, não são, na classe média você tem uma questão de mãe, e não é a mesma questão de mãe que vai aparecendo em outras classes, né, mas ali você tem, né, uma cobrança em relação a seu filho e como que você constrói, né, carreira acadêmica junto com a maternidade, né, aí então você tem que adiá-los, mudar seus planos de maternidade para se dedicar à ciência ou vista, né. Na questão da maternidade, o que elas falaram é que não é a junção de tarefas, né, mãe, família, ciência que atrapalha, mas o assédio que acontece até de moral, né, na academia. Então, elas contaram, né, que quando elas foram para a Europa para fazer o seu doutorado, para fazer o seu doutorado inteiro ou pós-doc, né, elas encontraram muita resistência, um choque, assim, quando elas chegaram, né, de falarem muito dessa questão da maternidade. Até a Débora deixou claro isso na entrevista que fiz com ela, que quando ela chegou lá, o chefe do laboratório dela chegou e falou assim, quantos filhos você veio ter na Inglaterra? Quantos filhos você veio ter aqui? Ela levou um choque grande, né, mas perguntando isso, é porque eu sei que você é casada, eu quero saber quantos filhos você veio ter aqui. Aí ela falou, não, eu não vim ter filho, eu vim estudar. E assim, né, até a Amélia, uma das, uma das cintestes que eu entrevistei, ela falou que ela já ouvia, né, na França, né, que o chefe do laboratório recusava alunos por ser mulher, porque pelo menos tem gravidade, né, porque eles acreditam que a maternidade vai ser um fator que vai desestabilizar a mulher na carreira que ela vai parar de produzir. E aí a gente vem com a bibliografia, né, que existem várias pesquisas que trabalham com esse assunto e que elas constatam que a maternidade, ela não prejudica, ela não atrapalha, né, isso é só uma mitologia da ciência, a maternidade, ela não prejudica, a maternidade em si não prejudica a produtividade, né, mas o que prejudica a maternidade, né, são as funções extras que as mulheres acabam tendo, né, de ter que conciliar a família, a fazeres domésticos, a maternidade é ciência, dependendo do tipo de casamento que ela tem, se ela tem um marido, né, que é parceiro, que ajuda, isso não vai ser um fator preocupante pra ela, né, depende muito do tipo de casamento que ela tem, do tipo de família que ela formou, né, o apoio que ela tem na família, a renda que ela possui, se ela tem condições, né, de pagar uma babá, alguém pra cuidar do filho dela na ausência dela. Então, pra alguns pesquisadores, né, falar que a maternidade prejudica a ciência, a produtividade, ela é muito determinista, né, ela não explica isso, né, porque existem mães solteiras que publicam, mães solteiras, cientistas solteiras sem filhos que publicam muito menos, que tem uma produtividade muito menor do que mulheres cientistas casadas e com filhos, então a gente vê que isso não é, a maternidade, ela não prejudica a ciência, né, ela não interfere, é só uma mitologia da ciência e que a gente tem que desconstruir isso. É isso, Luana. Muito obrigada, Cariane, pela sua fala. Alguém perguntou ali sobre a mulher negra que você mencionou, eu não sei se é sobre a primeira a morrer de covid no Brasil, né, que saiu na mídia, que a Itahara publicou, o Instituto de Aledas também publicou, mas aí eu fui dar uma pesquisadinha, é uma doméstica idosa, né, que morreu no Rio de Janeiro, chegava da patroa, eu fui contagiada e durante o trabalho e faleceu de covid. E aí em várias mídias saiu ela como doméstica, mas não saiu o nome, não foi divulgado o nome dela. E o nome, ela se chamava Erani Benedita dos Santos, né, nascida em Piracicaba. Débora Diniz constrói essa memória dela também no projeto dela, que se chama Relicário, né, sobre as mulheres vítimas que morreram do covid-19. Era sobre essa que tu tinha mencionado, né, Karine? Não, eu não, eu não. Foi a Jade, foi a Jade. Deixa eu abrir teu áudio aí, Jade. Pode falar. Sim, foi essa mesmo que eu tinha mencionado. Eu não, eu não me lembrava o nome dela, eu acho que na ocorrência foi uma live que eu assisti do 247 com a Benedita adeptada, a Dilma, o Cef e a Treta Rara. Então, elas estavam falando sobre isso, só que eu não me lembrei o nome, me lembrei agora na ocasião da fala aqui, lembrei de falar disso, mas é exatamente é isso que eu estava falando. Certo. Muito obrigada, né, por ajudar a responder. E agora eu passo a pergunta para a Andresa. Deixa eu fechar aqui o áudio da Jade. Andresa, a pergunta sobre as referências, né, que pediram para você ali, as referências acadêmicas sobre autoras indígenas, se você quiser deixar ali depois alguns links nas notas compartilhadas. A gente agradece se você quiser falar sobre isso agora e essa importância dos estudos das referências indígenas, não só nas bibliografias, mas também na presença dessas pessoas, né, como você já comentou, na academia. sim, eu adianto. Essas autoras que eu sugeri aí, a Leia Minapotia, a Leia Potiguara e a Graça Graúna são autores, elas trabalham com literatura, mas não no campo da historiografia. se a gente vai pensar especificamente com a categoria de feminismo indígena, por exemplo, que é uma categoria que eu tenho procurado problematizar na pesquisa, nós vamos perceber que há uma resistência no que visa o fato que esse contexto de feminismo, pelo menos como a gente o conhece, o feminismo burguês acadêmico, ele não dá conta de pensar de como a categoria de análise social, não dá conta de problemas da realidade dessas mulheres. E aí, esse é um dos desafios da pesquisa, é pensar em que medida o fato dessas mulheres elas estarem tomando o lugar de liderança, organizando-se coletivamente, se isso pode ser chamado de um feminismo e quais são os termos desse feminismo. Isso não sou eu que vou dizer, eu pretendo que elas falem a partir do nosso trabalho com as entrevistas, é um trabalho basicamente que está no campo da história oral, que o torna nesse momento um trabalho bem delicado. Andresa, obrigada. Eu gostaria de corrigir a minha fala anterior, porque a pergunta que mandaram no bate-papo sobre a mulher negra que a Jad comentou, não era referente à notícia, né, da primeira mulher a morrer de Covid no Brasil, mas sim da que você citou na Cariane, na verdade, que a Cariane citou na pesquisa dela da Amélia, da pesquisadora Amélia. Só para esclarecer. Só eu, Amélia não é o nome dela, ela não quis que eu colocasse o nome dela, então as outras permitiram que eu, né, colocasse o nome dela, então Amélia é só um nome que eu mesmo inventei. Eu não tinha entendido. Então, Certo, obrigada. Agora a gente, eu abro novamente para vocês comentarem alguma fala, né, que aconteceu agora nas expostas, se quiserem contextualizar. Me chamou muita atenção, inclusive, a persistência dos temas de assédio, né, tanto na pesquisa da Jade quanto da Cariane, assédio moral nas relações trabalhistas, e devido à maternidade, mas há outros fatores também, né, é um tema que permeia as duas pesquisas que vocês destacaram, e o travesti, a questão do trabalho doméstico regionada, né, essas relações trabalhistas, né, que é uma questão evidente, ainda mais evidente agora, na pandemia, né, que estamos fazendo perguntas, história do tempo presente, nosso passado, é uma questão persistente, que fica mais evidente na pandemia, se vocês quiserem comentar, né, com a questão do isolamento, enfim, que pede um pouco mais para as mulheres. É verdade, né, eu até fico, eu não sou mãe, eu não tenho essa experiência, né, então eu fico pensando, né, como que as minérias produzem, as minérias cientistas, agora eu estou pensando, né, mas assim, não na física, pensando, né, como que as minérias produzem, conciliando todas as carreiras, né, todas as funções delas, né, como que elas conseguem equilibrar tudo isso. E, né, porque a gente sabe que conversando com esses diversos, né, o quanto elas, algumas, né, sofrem, né, para juntar todas as funções, né, para algumas, né, elas falam bastante disso, né, nossa, você, quando você não tem a parceria, né, que a gente fala por essa paternidade, né, a nova paternidade, que ela não só ajuda, mas que ela entende que a questão do filho é uma questão dele mesmo, né, mas o quanto é recente, essa nova paternidade, ela não é uma coisa, assim, que está, que existe ainda de fato, né, ela está em construção ainda, né, então a gente vê algumas mulheres, né, que trabalham, e elas falam, nossa, como que é, como é difícil, chegar em casa, você tem isso, você tem que mandar fazer as coisas, você tem que pedir todo o parque de você, né, da tua organização, né, então a gente, cabe pensar, né, nesse momento em que tudo é feito em casa, né, como fala, como que conciliado, né, com a rei, com a produtividade, escrita de artigos, né, que não é uma coisa simples de se fazer, né, eu acho que a escrita de artigos demanda uma certa paz interior, um silêncio, né, não é uma coisa que uma questão tão fácil, assim, né, então, eu fico pensando nesse sentido. Alguma coisa? Precisa abrir seu microfone, Jati, você pode abrir também aí. Ah, tá, agora eu vi que eu tenho como abrir também. Sim, obrigada. Sobre a questão, eu posso responder uma questão que o Carlos fez aqui nos comentários, rapidamente? Tá, que ele perguntou se, como que eu, alguns, alguns já perceberam que o judiciário é um espaço de poder e não de justiça, devido às sentenças condenatórias estarem altamente influenciadas por questões econômicas. Qual o percentual de juízas nas comércidas você realizou sua pesquisa? E as sentenças, em algum momento, mostraram viés de hegemonia masculina no judiciário? Sim, com certeza, eu acho que isso é uma questão bem interessante, porque eu acho que o espaço jurídico como um todo institucionalizado, ele é um espaço extremamente masculinizado, não só pela, se a gente for contar historicamente todas as questões que a Cariana estava comentando sobre a formação das mulheres na física e tal, acho que a gente consegue perceber isso também, no direito tem um livro muito bom, que chama As Mulheres nos Espaços do Direito, organizado pela Nessa Dornelli Chin, que é o nome, falar justamente sobre isso, desde a graduação até a exercer a profissão, como é um espaço que é difícil as mulheres acessarem e chegarem nesse, em exercer a sua profissão, com tranquilidade, sem os impactos do machismo, para todas as mulheres em todas as profissões, mas então acaba sendo uma profissão ainda bastante, sobretudo na década de 1970, bastante masculinizada nesse sentido, então eu vou, durante essa... uma coisa que a gente faz, que não deveria fazer, mas a gente faz, só que não inclui nada sobre isso na dissertação, porque, no final das contas, não teve um... eu não analisei o impacto sobre isso, sobre as ações que foram julgadas por essa juíza, e isso eu deixei de fora, na verdade, porque não teve essa... Só que uma questão muito interessante sobre isso, é que, então, na sua maioria, quem julgava, e os operadores do direito, os advogados, os classistas, os advogados do sindicato, os representantes do sindicato, os representantes do trabalhador, a pessoa que recebia o secretário da junta, em sua maioria, eram homens, e tem uma parte da dissertação, que é a parte em que você... que é a parte que fala sobre a questão da retirada do FGTS, de solicitar a retirada do FGTS, que é que naquele período, você podia retirar o FGTS para fins de questão habitacional, e aí, ali, você envolve muito a questão moral, que eu vou colocar com a pergunta dele, porque envolve a questão moral de poder acessar o FGTS ou não, quem vai julgar isso é a justiça do trabalho, nesse período, porque ela vai ainda fazer bastante uma função burocrática, assim, do âmbito trabalhista, e aí, a mulher, ela tem que criar, como eu analisei só o processo de mulheres, mas o trabalhador e a trabalhadora, eles têm que criar uma justificativa para poder acessar esse benefício, e as ações das quais conseguem acessar são as ações que justamente movimentam questões falando assim, essa mulher é uma mulher viúva, que tem cinco filhos, e que divide a casa com uma outra mãe viúva também, e tal, e aí, a resposta do juiz é, uma mulher viúva que precisa dessa justiça do trabalho, então, tem toda uma questão moral ali, e também, sim, uma questão de gênero, né, porque ele levanta, ele não fala que ela é uma trabalhadora viúva, ele fala que ela é uma mulher viúva, com seus filhos, que precisa de um amparo, né, então, o que tu falou, rapidamente, da questão do assédio e tal, né, é importante falar que a legislação trabalhista sobre o assédio moral, sexual, só bem mais pra frente, mas sobre o assédio moral, ela é bem tardia também, só da década de 90, que começa a se falar mais sobre isso, em termos de legislação, então, nesse período, as questões que acontecem, por exemplo, né, de uma mulher que sofre assédio sexual, trabalhando numa sala sem nenhuma janela, com 36 homens, ela é a única mulher, e ela tem que ficar ouvindo, né, enfim, inúmeras provocações, e etc., fora toda a insalubridade que está colocada ali, né, nunca são julgadas como assédio, ela sempre, essas ações trabalhistas sempre foram julgadas por um outro viés, né, pelo viés da relação de trabalho mesmo, por exemplo, do aviso prévio, da anotação da carteira de trabalho, então, é como se isso não existisse ali naquela relação, né, como se não existisse, e isso vai começar a ser incorporado conforme vai se transformando essa formação no âmbito do direito mesmo, que daí tu vai ter advogados e juristas, né, operadores do direito que vão levantar aquela questão como uma questão importante que precisa ser subjetivamente tratada ali dentro, né, então, assim, é muito relativo, né, não existe uma legislação. E sobre a questão da maternidade, eu acho que é importante também a gente pensar que a CLT tem, né, o capítulo 3, o título 3, a sessão 3, é da proteção do trabalho da mulher, então, ela é uma legislação protecionista, né, ela não é uma legislação promocional, né, de direitos da mulher, a gente só vai falar num direito promocional a partir da Constituição de 88, enfim, então, a gente ainda tem uma legislação que ainda visa proteger a mulher como um sujeito que precisa ser protegido pelo Estado, mas não que precisa de direitos como um sujeito de direito, né, que, né, enfim, emancipado, etc., que tem a sua própria... Então, ela ainda está muito na perspectiva da tutela, então, ainda tem muito a ver com o julgamento moral e não o julgamento que envolve... Então, eu acho que, assim, no que se refere à questão da maternidade, né, enfim, ainda está muito atrelado disso, até no trabalho da Cariane, ou, enfim, nessa perspectiva mais... Ainda está muito atrelada essa questão da tutela e da proteção, como a mulher, né, que, enfim, se a gente for pensar que a legislação trabalhista é da época de Vargas, e o Vargas tem aquela frase clássica que a mulher é o útero da nação, né, que vai gestar ali o novo cidadão de uma nova sociedade da qual ali estava sendo projetada. Mais ou menos, eu acho que isso. Eu tinha uma pergunta para a Andresa, não sei se ainda dá para fazer perguntas. É, não, é porque eu fiquei bastante, gostei muito da tua fala, muito mesmo, e eu fiquei bastante curiosa para saber um pouco sobre o teu campo, sobre a tua pesquisa, onde que está sendo desenvolvido, não sei, onde que vai, que tu vai desenvolver, quais são as comunidades e como que está sendo essa experiência e um pouco dessa relação com o ensino de história, se isso está colocado na... Que tu chegou a entrevistar pessoas das licenciaturas indígenas, eu fiquei um pouco em dúvida para saber mais sobre a tua pesquisa e para também depois te acompanhar. E é isso. Obrigada. Tá. Bom, o meu campo de pesquisa, né, é Paraíba, uma comunidade na Paraíba, comunidade Potiguara, uma comunidade também Potiguara no Rio Grande do Norte e uma comunidade de Anipapo Canidé no Ceará. A princípio, né, nós tínhamos aí reservado, pensado em trabalhar com seis comunidades, né, a gente faz o projeto, a gente quer ampliar, embarcar, mas por uma questão de orientação, eu estou reduzindo isso, né, para trabalhar com essas três comunidades na região Nordeste, que essas comunidades, elas têm uma, como é que eu diria, uma interação política entre si, né, são comunidades que se comunicam muito dentro da perspectiva do movimento indígena. Quando eu falo de ensino de história, é que como, eu sou professora da Universidade do Chá do Rio Grande do Norte, e como professora que forma outros colegas, assim, tudo aquilo que eu faço, né, tem essa perspectiva, assim, de pensar como é que isso que eu estou pesquisando, isso que eu estou trabalhando, pode ser, pode ser trazido para o campo da formação de professores e para o ensino de história, para se tornar uma prática, né, social. Mas o trabalho, ele não tem essa perspectiva de fazer uma análise no campo do ensino de história, é uma perspectiva mais de trabalhar com a categoria, né, que a gente está chamando de feminismo, que aí eu coloco muito entre aspas e muitas interrogações se é possível falar no feminismo indígena, né, as categorias de análise, elas vão nesse sentido, mas esse campo, né, do ensino de história, ele é um campo extremamente profícuo, né, no que diz respeito à história indígena, porque aí você tem questões, né, uma questão que eu sempre me faço e que é uma pesquisa que eu pretendo desenvolver depois, se eu sobreviver ao COVID, que é justamente pensar, nós vamos ter aí escolas indígenas, nós temos os cursos de licenciaturas indígenas aqui na região sul, nós temos, acho que, uns três, e nós temos nas comunidades as escolas indígenas. O ensino de história nessas escolas, ele assume um outro currículo, ele rompe com essa dimensão eurocêntrica, ele rompe, né, com essa linearidade desse tempo histórico, seria uma questão interessante para se pensar, mas as comunidades com as quais eu trabalho, duas têm escolas indígenas, né, mas, assim, eu penso que nesse momento não é uma questão, né, que eu me pretendo, mas aí é uma sugestão que eu lanço para também quem se interessar pelo assunto, eu acho que daria uma pesquisa bem legal. Obrigada. Obrigada pela resposta, Andresa. Eu tenho que começar o encerramento dessa mesa, e já agradeço todas, né, pelas falas, muito feliz de poder estar mediando essa mesa subgênero, que é um tema que eu estudo também, e me familiarizar com o contexto da pesquisa de vocês, e todos os comentários, e eu queria terminar abrindo para vocês, né, fazerem uma consideração final, se, assim, desejarem, e também para, se a Andresa quiser responder, porque, sobre as lideranças indígenas na política institucional, neste momento, né, a gente falou da questão do marco temporal, né, elas estão numa militância bem assídua nas mídias sociais, eu cito aqui a Sônia Guajajara, a Joênia, a Pichana, que é deputada, entre outras lideranças, mulheres, né, mas eu tenho muitos homens também, enfim, mas elas, também, a Sônia é mãe, tem todas as questões de gênero, além da questão étnica, né, nessa militância, se, como que tu enxerga a questão da liderança indígena, feminina dela, né, e se ela se aproxima ao feminismo, porque, nem sempre, como tu falou, tem que colocar muitas aspas nessa, nessa análise, né, das lideranças indígenas e das atuações políticas. E depois, Andresa, se quiser responder essa, passo para a Jade e depois para a Kariane para encerrar, se vocês quiserem fazer alguma fala de encerramento. Elana, essa questão que você coloca, né, do ponto de vista conceitual, ela é bem, bem delicada, né, em que sentido, né, você tem aí figuras como a Joênia, a Sônia Guajajara, inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas, a secretaria dentro do governo Bolsonaro, que seria teoricamente responsável, né, por trabalhar as questões indígenas, é ocupada por um indígena. Eu esqueci o nome dela agora, né, e é assim, absurdamente, você tem ela nas redes sociais fazendo toda uma defesa desse governo genocida, desse governo que busca a eliminação dos povos indígenas, né, e aí você vai pensar o que é uma coisa, é o lugar dessas mulheres que assumem o espaço de liderança, e elas não são, assim, não é incomum que as mulheres indígenas, elas assumam esses espaços de liderança nas suas comunidades, né, mas, quando nós vamos falar em feminismo, a gente tem que pensar quais são as matrizes teóricas e quais são as matrizes epistemológicas a partir das quais nós estamos produzindo o conceito, né, porque esse conceito, o feminismo, ele está ligado a uma perspectiva, né, que é política, que é cultural, que, como eu disse anteriormente, sob várias perspectivas, não diz respeito às demandas dessas mulheres, e aí, nesse momento, a APOEM envolveu de forma remota, né, o acampamento dos povos indígenas, que tradicionalmente acontecia no mês de abril em Brasília, e esse ano, né, por essa coisa da pandemia, foi remotamente, e aí teve uma uma mesa, né, uma live, e falava justamente sobre essa questão do feminismo, e eu vi uma das companheiras que dizia, mas nós não somos contra os homens, nós não queremos ser contra os homens, nós queremos os homens junto conosco, e aí a gente vai pensando como é que, nesse discurso, a perspectiva de feminismo se coloca na dimensão de uma oposição ao masculino, de uma oposição à figura do homem, e como, para essa companheira, o feminismo, ele se coloca como um instrumento desarticulador da unidade da comunidade. Então, isso é um problema conceitual com o qual a gente tem que lidar, né, e aí tem muito cuidado para falar, né, se a gente pode falar de um feminismo. E se a gente puder falar de um feminismo indígena, quais são os termos desse feminismo? Porque, por exemplo, a reivindicação das mulheres indígenas, né, em relação ao corpo, em relação à maternidade, em relação a uma série de outras coisas, ela se distingue muito daquilo que as mulheres não indígenas têm reivindicado em relação à gestão do corpo, em relação à figura da mãe, né, enquanto a gente muitas vezes busca desconstruir, por exemplo, o discurso em torno da maternidade, existe dentro das comunidades indígenas uma tendência a reforçar, né, essa dimensão da maternidade a partir de uma outra lógica, a partir de uma outra matriz que foge da nossa matriz de pensamento moderna colonial, né, há que se fazer aí todo um exercício de estranhamento, né, esse estranhamento ele é normal, e de se deslocar, né, enquanto sujeitos que pesquisam, do nosso próprio lugar, um deslocamento em relação às nossas próprias referências teóricas, em relação às nossas próprias referências culturais, né, e eu sei que esse não é um trabalho fácil, né, mas, assim, como você fala, a questão da participação política das mulheres, né, a gente percebe dentro das comunidades que essas mulheres, elas são figuras chaves, mas, com a desrespeito ao fato delas próprias se colocarem, né, em situações de elegibilidade, de representatividade, fora da comunidade, como vereadoras, como deputadas, você tem ainda uma resistência, né, que pensa o lugar dessa mulher, ainda como aquele sujeito que precisa estar dentro da comunidade, porque a comunidade precisa dela. Então, aí, a gente tem novamente a mulher indígena, a figura do feminino sendo trazida para o âmbito interno, para o âmbito, vamos dizer assim, privado, nesse sentido. Porque eu trabalho com comunidades que não se distinguem muito de muitas comunidades amazônicas, por exemplo, porque são comunidades que, urbanas, comunidades que já estão, assim, tem um processo de integração com não indígenas, né, então você não tem uma fronteira entre o que é a aldeia, né, e o que é a comunidade não indígena. Então, há ali uma dispersão no que a gente identificaria muito mais como zona rural, né, mas essa distinção da comunidade indígena para a comunidade não indígena, né, no campo em que eu trabalho, né, vai estar muito na dimensão da reafirmação que é uma perspectiva política dessas pessoas quanto a sua própria indianidade, né, elas entendem que reafirmar essa identidade que se reconhecer como indígena significa um instrumento de luta, de acesso à política pública, né, e de resistência. Então, há muitas nuances, né, que, eu não sei se eu vou dar conta disso na pesquisa, mas esse é o objetivo, né. E aí, eu aproveito para agradecer o convite, o convite da Luana e dos dos colegas, assim, e deixo aqui meu abraço para todo mundo, dizer que eu estou com saudade, né, desse ambiente de sala de aula, né, mas que a gente vai aqui resistindo e quem puder fique em casa, se cuida, né, e vamos sobreviver a isso, para fazer desse mundo pós-pandemia um mundo diferente. Obrigada. Obrigada, Nelly. Eu queria agradecer também, então, a equipe aí do evento, a Luana, o pessoal, ao pessoal dos comentários, que, como seria bom se a gente pudesse estar todo mundo numa sala reunida, como a gente gosta mesmo, né, e dizer também muito obrigada, que todo mundo se cuide, fique bem, quem puder, fique em casa, quem não puder, se tiver que trabalhar, as máscaras, e é ele não, ele nunca, muito obrigada e uma boa, uma boa sorte para todo mundo aí. Um beijo. Eu também, pode falar, querida. Eu também quero agradecer vocês pelo convite, tá, a todas as meninas, pelas contribuições, né, a todas as pessoas que lançaram perguntas, também, meu, muito obrigada, um abraço para a Nicole, para a Paula Franco, que fizeram perguntas, estou com saudade de vocês, e dizer para todo mundo, né, que se cuide, que, né, não sai, não sai de casa, use máscara, né, gente, vamos cuidar, e todo mundo sobreviva, né, a esse grande problema que afeta a vida da gente. Um abraço, se cuide, tá, gente? E obrigada. Então, gostaria de encerrar, e obrigada, Cariane, pela sua fala. Lembrando da próxima mesa que temos, sobre cultura escrita, né, nessa próxima quinta-feira, 28, e as outras duas da semana que vem, sobre cultura afro-brasileira, também, e direitos humanos e história. Fiquem ligados na programação, né, no Instagram, no Facebook. Agradeço imensamente a presença de todos, de todas, todas, e ficamos por aqui. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau.